É, porque o que a grande mídia diz é, me prova que não é seguro. Aí você fala, mas eu não... me prova que teve fraude. Você fala, a questão é justamente ao contrário, eu não consigo dizer nem que sim, nem que não. E aí, quando você não tem essa clareza, essa comprovação, não se deve ou não se deveria depositar qualquer confiança. É lógico, mas é o que a gente está dizendo. É, de novo, imagina uma empresa que tem lá o seu sistema de segurança. Aí a gente fala, ok, e ela nunca foi violada. Beleza? Beleza. Só que é assim, cara, eu entendi o que você está me dizendo. Só que vamos acrescentar mais essa camada? Porque acrescentando essa camada vai ficar mais legal ainda. Mas nós não temos nem... esse é o segundo nível que você está colocando. Esse é o nível acima de eu já ter olhado e ter falado, coloca mais isso daqui. Está seguro, mas vamos colocar mais esse. Mas não chegamos nem nesse. Não chegamos nem no primeiro. A gente falou o primeiro que é, de 200 e tantos países, você só tem três que utiliza, do formato que a gente utiliza. Fato. Segundo, não é auditável de uma perícia externa. Ou seja, eu não tenho acesso a tudo para conseguir fazer a perícia. Não é isso? É. Então, já com esses fatos e outros peritos disseram a mesma coisa. Só o Wanderson Peritinho. Outras pessoas disseram, outras instituições, outros peritos. Então, eu estou trazendo fatos de que com esta conclusão, eu não assinaria qualquer laudo dizendo que é seguro. Que é seguro. Ah, saquei. Ou seja, você assina que é seguro? Não, eu não vou assinar que é seguro. Por quê? Porque eu não consigo ter acesso a todos os dados para falar que é seguro. No meu contrato, eu tenho, quando eu faço com a empresa, a empresa tem que dar total acesso às informações que eu requisitar. Caso contrário, o nosso contrato está eliminado, porque você não me deu o acesso e o dinheiro não vai ser desenvolvido. Entendi. Pois é. Eu não consigo executar um trabalho. São essas perguntas que as pessoas estão se fazendo, né, cara? E não é questão de um lado ou do outro. Eu só estou falando tecnicamente. A urna vai ser para os dois. Tecnicamente. Para os dois. Então, ficou. E olha que legal. A gente vai fechar o nosso papo justamente como a gente abriu, né? O quanto que a tecnologia pode facilitar ou controlar perante quem está atrás do teclado. Ou seja, a gente tem que ter artifícios para que a tecnologia seja um parceiro e não um dominador. Mas como a gente ainda está com uma consciência muito precária na questão do mundo digital e mesmo as pessoas que hoje teriam poderes, ou os grupos teriam poderes de fazer uma coisa mais justa, os interesses financeiros, políticos, são outros. E não se faz o lógico, se faz o que se quer. Mas eu acredito que tudo isso ainda vai chegar num momento que não vai dar certo. Não, porque, cara, qualquer pessoa, se você perguntar, a maioria, eu fiz essa enquete lá no Linha de Frente, lá na Jovem Pan, no sábado passado. Eu falei, se você confia, escrevi, eu confio. Se você não confia, eu não confio. Parecer, parecer de eleitor. Parecer de eleitor. Porque eu, como eleitor, eu tenho esse direito de compreender como que aquilo pode garantir que o meu voto está indo para aquela pessoa. Só isso. E que a contagem também seja de uma maneira fácil para que não haja a suposição ou não haja justamente uma situação de tipo, ah, mas espera aí, eu estou com dúvida. Para não ter dúvida, existem vários mecanismos. As pessoas já apresentaram vários mecanismos para não ter dúvida. Eu posso criar uma solução de blockchain e que eu carregue de volta aquilo que eu consigo, criptografado, ninguém tem acesso, só eu ou aquilo ali. E pronto, depois eu conseguiria... Mas é que nem eu falo, e mesmo assim, o problema é, quando a interface é digital, nenhum ser humano tem a capacidade de entender que aquele voto foi grafado de forma eletrônica dentro de qualquer tipo de material rígido. Então, não importa se é um flash disk, não importa se é um HD, mas como é que eu, eu humano, ser humano, e pela Constituição, o ser humano é que tem que ter essa percepção e não você passar isso para a máquina, que aquele voto foi para aquela pessoa. Então, por mais que a pessoa diga, não, mas olha, a gente fez o teste aqui, você votou um, ali na parte física, que seja um flash disk ou seja um... Está lá, ó, 01, 02, o código está ali, pá, mas eu não consigo ver. Então, não vai ter essa certeza absoluta perante quem é o observador. Cria-se um sistema paralelo? Pois é, queria ser um sistema paralelo, que poderia ser o que todo mundo está dizendo, que é o voto impresso, que é você imprimir em algo que qualquer pessoa consegue ver, você não tem contato com esse voto impresso, você não leva para casa esse voto impresso, como muita gente falou, ah, vai votar para casa. Você confira, então eu quero votar no, como é que chama lá, no sabugo de milho. Aí vai aparecer lá, sabugo de milho. Aí eu falo, legal, confirma, voto cai na urna. Acabou. Aquele papel não tem como ser alterado. Acabou. Quantos votos tiveram nessa urna? 50. Quantos papéis tem ali dentro? 50. Acabou. E o cara, e normalmente é assim, né, a urna, o cara confere que ela está vazia e está lacrada, né, que ela está vazia, e aí chega lá na, como é que chama lá, nos postos de votação, era assim antigamente, né, e você põe lá e lá, acreditou, ou seja, aqueles votos são aqueles votos. E acabou. Em quantidade, em número de eleitores que votaram, e aquilo como mexe, você não tem nem a sequência. Teve um cara que já falou que conseguiu ver até a sequência, e por ali já sabe quem votou em quem? Porque de forma eletrônica, mesmo sendo randômica, o cara conseguiu em 40 minutos descobrir qual foi a sequência dos votos. Aí você via qual era a sequência da entrada, você falava, esse votou nesse, esse votou nesse. Então, também, o voto já deixou de ser secreto. Você acaba de assistir a um corte de um bate-papo do Boteco do Ventura. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.